Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai certos se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperades. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado, que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da Salvação Hoje, no texto sagrado, Jesus continua falando sobre a vigilância. Esta vigilância que nós precisamos ter, e para que possamos alcançar essa capacidade de vigiar, precisamos entender e conhecer a vontade de Deus. Por isso que Jesus conta essa parábola do administrador fiel e do administrador infiel. Porque o administrador fiel, ele tem algumas virtudes essenciais. A fidelidade, a vontade do seu patrão. E também a prudência, na capacidade de administrar. A fidelidade faz com que esse administrador, ele fique firme ao seu compromisso com aquele que o chamou. Aquele que o colocou à frente daquela casa, daquela administração. A fidelidade faz com que nós busquemos, cada vez mais, cumprir a vontade daquele que nos chamou e daquele que nos enviou para esse serviço. Por isso que nós precisamos ser fiéis nessa administração. Mas também é necessário, para que possamos ser fiéis, é necessário a prudência. Porque a prudência, ela vai nos dando a capacidade de refletir sempre sobre as circunstâncias desta administração. A prudência nos leva a uma experiência cada vez mais profunda. De entender aquilo que é a vontade de Deus. Para que assim nós possamos julgar segundo esta vontade. Por isso que Jesus Cristo também, ele vai nos chamar a atenção sobre aquele administrador que não é fiel e não é prudente. E esse começa a se dar às suas próprias paixões, às suas próprias ganâncias, aos seus prazeres. E Jesus mesmo vai dizer Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. E ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Veja que essa infidelidade para com a administração faz com que a gente, cada vez mais, vá alimentando essas paixões interiores. E faz com que a nossa vida, ela se torne cada vez mais desordenada. Dando-nos cada vez mais ao orgulho, à soberba, que nos leva à ira, nos fazendo com que a gente agrida o nosso próximo, com a violência, ou de forma moral, faz com que a gente se dê cada vez mais a esses prazeres da carne, a bebedeira, a cumelança. A embriaguez faz com que nós não pensemos no futuro, mas começamos a viver o presente como não se existisse futuro, ou seja, como não se existisse consequências das nossas atitudes. Por isso que Jesus Cristo vai nos alertar sobre a fidelidade e a prudência, para sermos bons administradores. Por isso que, para que possamos ser esses fiéis e prudentes, precisamos cada vez mais entender a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a administração do patrimônio divino, que é a obra de salvação. Por isso que Jesus Cristo, no final do Evangelho, vai nos exortar e vai nos dizer que a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Ou seja, porque aqueles que recebem a administração, aqueles que aprofundam no caminho de Deus, no conhecimento da vontade de Deus, aqueles que vivem cada vez mais na presença do Senhor e se adentram nesse comprometimento para com a salvação das almas, esses também ali serão julgados segundo o seu próprio ofício. Serão julgados diante daquilo que é o seu próprio exercício na obra de Deus. Por isso que quanto mais nós conhecemos, mais nós aprofundamos nessa caminhada com Deus, mais nós precisamos aprender a ser misericordiosos, amorosos, caridosos, compassivos com o nosso irmão. Porque essas virtudes do nosso coração, que são virtudes empáticas, que fazem com que nós toquemos a vida do nosso próximo de uma forma boa, e isso faz com que a nossa vida realmente seja um sinal de Deus para o mundo. E naturalmente, aprendendo com o próprio Cristo, nós seremos capazes de administrar bem esse chamado que nós recebemos e a missão que nós também somos enviados a realizar, para que assim nós possamos dar valor àquilo que é de Deus em nós e possamos administrar bem para a nossa salvação e também a salvação das almas. Por isso que é importante crescer na fidelidade e praticar a prudência para que assim possamos refletir sempre e sobre todas as coisas, para que assim possamos crescer mais ainda nessa fidelidade da administração da obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.